Marquinhos Aparentes Um beijo roubado Pra o seu coração dar o braço a doce Mas tem um parecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dar o braço a doce Olha a pegada, olha o piserme Você marca os amaranjos ao rio Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Pago pra ver, dou minha cara tapar Você teme na base, o seu mal acabou Mas tem um parecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dar o braço a doce Mas tem um parecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dar o braço a doce Um beijo roubado Pra o seu coração dar o braço a doce Um beijo roubado Pra o seu coração dar o braço a doce Olha a pegada Olha o suí Você marca os amaranjos ao vivo pra você gostei Não vinha, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não vinha, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Olha a pegada, olha o piseiro Não vinha, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não vinha, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não vinha, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Vem, vai, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Eu tô enrocado, é com essa adantada do lado O gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater em frente vai ser um jogão Eu tô enrocado, é com essa adantada do lado O gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater em frente vai ser um jogão Eu tô enrocado, eu tô enrocado Eu tô enrocado E pra de tudo, o carro faz o que te enrolar Eu tô enrocado, é com essa danada do lado O gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô enrocado, é com essa danada do lado O gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Desce divisão, sobe divisão E pra de tudo, o carro faz tudo de onde sobe Desço divisão, subutilisão Pra te colocar que eu faço tudo de ouviu Desço divisão, subutilisão Pra te colocar que eu faço tudo de ouviu Desço divisão, subutilisão Pra te colocar que eu faço tudo de ouviu Você é Marquinhos Amarate ao vivo pra você fugir Paulo César, gravações gravando tudo ao vivo Zé Marques Amarante 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 Marcos do Samarante Malmo César, gravações gravando tudo ao rio Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, meu nome sou eu Meu coração ainda é meu Me sinto ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, meu nome sou eu Meu coração ainda é meu coração Me sinto ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E é Marquinhos Amarante, ao vivo pra você, Guti